Nos delicados fios da vida, onde a beleza se mistura com a dor e a luta, encontramos mulheres de uma coragem incomparável. São mães que carregam nos braços não apenas seus filhos, mas também o peso de uma batalha contra o câncer. E por trás da armadura mãe, existe uma mulher. Muitas vezes a gente esquece que a gente é mulher e adere o papel de mãe. O dia a dia não tem tempo de estar se cuidando, de estar saindo daqui e o pessoal vendo, nossa, é muito bom. Um dia de carinho e cuidado. Voluntários da área de beleza proporcionaram momentos especiais e de bem-estar a essas mães. Elas estão aqui passando por uma dificuldade muito grande, por um momento em que a vida não é mais a que elas conheciam. Então a gente gosta de trazer esse resgate do amor por elas mesmas. Cerca de 1.200 crianças de todo o Brasil, acompanhadas de seus familiares e doadores de medula óssea, são atendidas há anos pela Casa de Passagem Apacene, aqui em Curitiba. Que há 40 anos acolhe pessoas em vulnerabilidade social que buscam um tratamento. A obra Evangelizar é parceira da Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia. Durante o evento, as mães participaram de uma palestra sobre a moda no processo de cura. A gente quer provocar nelas esta consciência de que o autocuidado vai fazer com que elas melhorem a autoestima. E a autoestima vai fazer com que elas tenham mais autoconfiança para ajudar os seus filhos. Para a gente é importante isso também, que a gente deixa muito a gente do lado um pouco para se dedicar a eles, então a gente merece também.